Os aterros e as lixeiras estão a ultrapassar os limites máximos em vários pontos do globo. A reciclagem é uma boa solução, mas por que não reutilizar primeiro? Foi com este objetivo que nasceu nos Estados Unidos, há 4 anos, a comunidade FreeCycle. É domingo e são 11 da manhã. Junto à estação de metro do Alto dos Moinhos, em Benfica, João Aguiar tem um encontro marcado com Cláudio para se livrar de uma velha tenda de campismo. Tal como João, Cláudio também faz parte da rede FreeCycle Lisboa e precisava de uma tenda. O principal objetivo é reutilizar objetos em vez de os mandar logo para o lixo. Por exemplo, eu muitas vezes vejo computadores ou sofás na rua de pessoas que deitaram fora e que se calhar no dia a seguir até já não é lentão porque alguém os foi lá buscar. Mas se isto puder ser feito de uma maneira mais organizada ou até uma pessoa procurar saber quais é que são as pessoas que mais precisam desses objetos, melhor ainda. João Aguiar é o moderador do grupo FreeCycle de Lisboa e explica como pode fazer parte desta rede. Existe um site do grupo onde as pessoas se podem inscrever, dizem qual é que é o seu e-mail que querem utilizar e a partir daí todos os anúncios de ofertas, as pessoas que têm coisas para oferecer ou que têm coisas para procurar enviam para uma mail inglice e dessa mail inglice vai individualmente para o mail de cada pessoa do grupo. As pessoas consultam o e-mail e lá têm acesso aos pedidos e a partir daí depois comunicam individualmente por e-mail com as outras pessoas e combinam a troca. A ideia é tudo o que as pessoas tiverem em casa que já não deem uso, que se calhar possivelmente até estavam prestes a mandar para o lixo e que acham que outras pessoas podem utilizar, foi nos Estados Unidos que tudo começou na cidade de Tucson, no Arizona. No dia 1 de maio de 2003, foi enviado o primeiro e-mail para um grupo de pouco mais de 30 pessoas. Darren Bill trabalhava numa pequena organização sem fins lucrativos na área da reciclagem e cansou-se de bater à porta de associações para saber se alguém queria material ainda utilizável antes de passar à reciclagem. Surgia assim um movimento que já tem mais de 4 mil comunidades, espalhadas por mais de 75 países com 3,5 milhões de membros. Em Portugal, já existem grupos em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Aveiro. Mas se não tem um grupo FreeCycle na sua zona, por que não criá-lo? Basta digitar www.freecycle.org e seguir os passos para a criação de um novo grupo. As pessoas vão a essa página, verificam que não há lá um grupo de FreeCycle e podem criar, seja em Santarém, em Beja, em Faro, em Viana do Castelo, onde quer que seja, Braga, qualquer sítio de Portugal e até fora de Portugal, pessoas que estejam a ver lá possivelmente. Também tem que ser contactado pessoas do FreeCycle Internacional para formalizar no sentido de eles no site do FreeCycle terem lá um link para o grupo. Também convém haver um tutor do grupo, que é uma pessoa que pode ser de qualquer sítio do mundo e que ajuda uma pessoa que criou recentemente um grupo a dar os primeiros passos a gerir a lista e a criar a lista. O processo de criação de um grupo pode levar até 15 dias. Se quer uma ideia mais rápida, pode proceder a uma simples mailing list com contactos de amigos ou um site. O importante é levar a ideia adiante. E mesmo que não tenha acesso à internet, pode recorrer a velhos métodos que não deixaram de funcionar. No seu emprego, ou na sua escola, ou no sítio onde trabalha, ter uma folha de papel com objetos que disponibiliza para oferecer. Primeiramente ter um sítio público, como uma mailing list, só que pode ser mesmo um papel, até é uma ideia. As pessoas lá anotam que coisas é que têm para oferecer e outras pessoas que passam nesse sítio do emprego ou da escola, consultam e depois é feito a troca. Por exemplo, é uma ideia, o conceito é o mesmo, só que até de uma maneira mais simples também pode ser feita. E qualquer pessoa pode fazer e acho que deve fazer. O Biosfera aceitou o desafio e inscreveu-se no grupo FreeCycle do Porto. Para começar, encontramos dois computadores que já não são utilizados. O passo seguinte foi enviar um e-mail ao grupo a comunicar o que estava a ser oferecido. Uma regra associada aos assuntos dos e-mails, que é as pessoas enviarem logo no assunto do e-mail, a dizer se estão a fazer uma oferta, se estão à procura de algo e em que sítio é que estão à procura. Para quê? Para que assim, mal as pessoas consultem o e-mail, só pelo assunto consigam ver se, ok, quer ler esta mensagem ou não quer ler. Depois resta esperar pela resposta de algum membro do grupo. Quando isso acontece, cabe a quem oferece decidir quem será o receptor do objeto. Por exemplo, eu souber que há uma associação em Mértela que está a precisar de computadores, como até já foi oferecido há uns tempos, um computador para lá. Em vez de ter um vizinho que se calhar já tem dois computadores mas precisa de mais um, eu dou preferência à associação de Mértela que lá não tem computador nenhum. E nesse sentido, acho que é bom haver uma organização para uma pessoa saber a quem é que vai oferecer os objetos. Passo seguinte, combinar um local para a troca. Por uma questão de segurança, convém que o local não seja a habitação de qualquer dos intervenientes. Com este método de reutilização, estes dois computadores ainda terão mais alguns anos de uso antes de serem reciclados. No fundo, o que este grupo está a tentar fazer é que se desperdisse menos. É que tudo funcione, mas de uma maneira melhor ainda. E tudo funciona, por tudo funcionando, estou a falar de... As pessoas possam viver, as pessoas possam ter um sofá, possam ter um computador, possam ter outras coisas que precisam na casa, mas também faz sentido ir buscar esses objetos a outras pessoas que já não precisam deles. Porque não faz sentido as pessoas gastarem mais dinheiro, ver desperdício de mais recursos naturais, quando no fundo eles já foram desperdiçados e estão prestes a voltar outra vez à terra. E isso também é outra questão, nem se sabe bem onde é que os vão encaixar, mas pronto. Se está a pensar deitar alguma coisa fora, pense duas vezes. Existe uma maneira de evitar que o destino seja um aterro sanitário. Todos os dias há 300 toneladas de todo o tipo de objetos que ficam longe dos aterros graças à rede FreeCycle. Junte-se a uma destas iniciativas ou crie mesmo o seu próprio sistema. O importante é fazer a sua parte, contribuir para um planeta cada vez mais verde.